Para falarmos sobre suas origens, a origem dos primeiros lobisomens aqui do universo diário de vampiro Precisamos falar dela, da bruxa, do espírito, do ser mais poderoso da série The Originals Que é ela, a Hollow Mas então, eu sei que ainda rola essa discussão de qual bruxa era mais poderosa Se é Dahlia, Ketsia, Hollow, Hope e por aí vai Mas vamos confessar que pra bruxa criar uma maldição que está viva até hoje Que deu origem aos lobisomens, ela fica um passo a frente, né? Vamos confessar Porém, eu não vou entrar nessa discussão aqui Não vou entrar nessa discussão aqui nesse vídeo Então vamos falar deles, dos lobisomens Mas se você é novo por aqui, já deixa seu like e se inscreve abaixo Para não perder nenhum vídeo desse universo maravilhoso das séries Vamos nessa Só lembrando que tem um vídeo aqui no canal falando especificamente sobre Hollow Então vai lá depois E tudo começa em 500 anos depois da Era Comum Onde vimos uma bruxa poderosa chamada Inadou O Hollow, o próprio vazio Antes de ser assassinada por sua mãe na presença de todos os membros da tribo Pelo fato dela ter sido um ser cruel, sem coração, completamente vazia Uma verdadeira abominação da natureza Ela acabou sendo morta por sua aldeia, por sua tribo E vimos que lá, em seus últimos momentos de vida, Inadou lançou o último feitiço Um feitiço alimentado pela sua própria morte A maldição no todos ali presente Ela os ligou à lua cheia para que uma vez ao mês Eles se tornassem as próprias feras que usaram para caçá-la Dando origem à lingotropia aí na série A famosa maldição dos lobisomens Onde sua mãe acabou se tornando a primeira loba existente E os outros membros fugiram e se tornaram as outras seis linhagens de lobisomens E toda essa circunstância de sua morte Faria com que os lobisomens, lá no futuro Tivessem que tirar uma vida humana para ativar o gene A maldição do lobisomens Forçando aí essa espécie a ter que se transformar dolorosamente em toda a lua cheia É, né gente? Essa maldição foi bem cruel Mas agora vamos falar um pouco mais sobre os outros lobis Que acabaram surgindo aí depois Então, vimos que lá na Idade Média A bruxa original Sté Maikson acabou tendo um caso com o lobo alfa Do Atlântico Norte, o Ansel Onde dessa relação nasceu quem? Ele, Niklaus E quando tirou a primeira vida Ele acabou manifestando seus poderes de lobisomens E quando sua mãe transformou tanto a si E seus irmãos em vampiros Os primeiros vampiros Klaus acabou se tornando o primeiro híbrido O primeiro híbrido existente aqui no universo de Ares de Vampiros Depois vimos que Michael Ele acabou matando todos os lobos da Alcateia de Ansel E a rivalidade entre os lobos e vampiros começaram ali Com eles Porém, os lobos tinham uma vantagem ali em relação aos vampiros Que era só a mordida Só a mordida era letal Era letal pra eles Porém, não para o original, é claro Não para o original Uma coisa importante a se lembrar É que não existe cura Pra lincantropia Não existe cura pra maldição dos lobisomens O que acontece O que pode acontecer É a desativação temporária da maldição Como aconteceu quando os viajantes lançaram o feitiço de purificação Onde o gene de Tyler ficou desativado Até ele matar sua namorada Sua ex-namorada A bruxa Liv E ativar novamente a maldição de Holland E aconteceu algo parecido lá em Legacy Com o personagem Jed Quando ele voltou do limbo Seu gene de lobisomem ficou desativado É, ficou desativado por hora Porque a qualquer momento Ele pode matar alguém E ativar seu gene de lobisomem Sabemos que aqui na série de aulas de vampiro Eles não exploraram a fundo As histórias e vidas dos membros das sete salcateias Eles não fizeram isso Os lobos que tiveram uma ênfase maior Foi a família de Hayley A Laboner E de Jackson A linhagem Kenner As duas famílias reais Que deram origem ao pacote de lobo crescente Essas duas famílias reais Tínhamos também a Killing A esposa de Freya Que era da linhagem Malroz Porém não foi explorada E o pacote do Atlântico Norte Que foi do pai de Klaus Maikson E por aí vai, né? Esperemos um dia Um spin-off Explorando as histórias dos lobisomens Quem sabe, né? Tudo pode acontecer E depois vimos que comprei o luxo Ele conseguiu capturar um membro De cada um Dessas linhagens Dessas sete linhagens Para criar um veneno mortal Um veneno de lobisomem aprimorado E na série The Originals Conhecemos a cerimônia da unificação mística Que era um ritual realizado por um xamã Ou ancião De uma das alcateias presentes Onde eles iriam ali purificar os dois alfas Permitindo-lhe compartilhar o mesmo coração Onde seus poderes seriam compartilhados Entre si E entre os lobos ali presentes Que foi o caso de Hayley e Jackson Onde vimos que essa cerimônia Acabou tornando os anéis de lua Inrelevante Já que Hayley era uma híbrida E podia controlar ali sua transformação Onde ela acabou compartilhando essa habilidade Com o resto do bando Com o resto de sua akateia Onde eles tornaram-se lobisomens evoluídos É bem interessante, né? Bem interessante Mas depois vimos que Dahlia Que é mundo de Klaus Ela lançou novamente A maldição crescente em Hayley E em Jackson Afetando automaticamente toda a sua akateia É, vimos isso acontecer Mas depois eu crio um vídeo falando a respeito E falando sobre essas duas linhagens reais A linhagem de Hayley E a de Jackson Esse foi o vídeo curto Falando sobre a origem dos lobisomens Aqui nesse universo que amamos E caso queira mais vídeos sobre esse tema Sobre os lobisomens Coloca aí nos comentários Muito obrigado pela audiência E até o próximo vídeo, galera Grande beijo